Bom, hoje acontece aqui no município de Rolim de Moura a Conferência Municipal da Cultura. Um evento muito importante para quem faz parte, para quem tem interesse também de conhecer um pouco mais sobre a cultura aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Bruno Gubert, que é a diretor da cultura aqui na cidade, que vai falar um pouco mais desse evento. O objetivo principal é eleger os delegados para a fase estadual, que vai acontecer em novembro em Cacoal. E quem pode participar hoje dessa conferência, Bruno? A conferência é aberta para todo o público, mas exclusivamente para os artistas da arte e cultura do município de Rolim de Moura. E onde vai acontecer e o horário? Lá na Faculdade de Farol, a partir das sete horas da noite. Vamos ter transporte também, levando todos aqui do Teatro Municipal, saída às 18 horas. O credenciamento da conferência vai acontecer às 18h30 e o evento inicia às 19h. Um evento que é importante, quem faz parte da cultura participar, para poder conhecer um pouco mais, poder debater e trazer para o próximo ano novos assuntos. Isso, também terá como objetivo uma palestra com os palestrantes que estão vindo de fora, estamos confirmando agora certinho, para poder falar um pouco do Sistema Municipal de Cultura, do Sistema Estadual e sobre as importâncias da cultura e principalmente do poder público, trabalhar em parceria com os artistas locais. Obrigado. Obrigado.